Ai caralho, eles são mesmo vagabunda Arranhando os fluxos, tá de volta, falou DJ Cauã O alfa do modelo O alfa do modelo Casa de um metro e sessenta, ele de um metro e oitenta Calma, me bota com calma, calma Se nós não aguentos, quer botar tudo, soca tudo Que cara é maluco, é botar, 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 botar Lembrando que voa dele vira, dezessete Boja, cozer, cozer, depois, sentimento Antes de sentar por uma e elas Que o alfa do momento O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 E elas querem o alfaguê do momento Tá tão pronta na caixa que o mesmo teste comido Não vou mudar na caixa que o mesmo teste comido Não vou mudar na caixa que o mesmo teste comido Não vou mudar na caixa que o mesmo teste comido